Fala família, tudo bom? Passando pra lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link tá aqui na descrição do vídeo junto com o cupom com descontaço pra sua compra, tá? E se você não curtir também não tem problema, você tem 7 dias aí pra pedir o seu estômago, tá? É isso, até mais, boa jornada e até mais. A gente não só sofreu resistência dessa caixa aqui roxa, né, de acumulação que a gente chegou a frequentar alguns momentos no período diário, a gente pode ver que parece pouco, né, porque a gente tá falando do período semanal, mas a gente vê que a gente frequentou, chegou a lateralizar ali em cima e não conseguiu se manter, né? Não coincidentemente também a gente teve aqui, né, uma força dos toros pra tentar fazer a passagem pela Bull Market Support Band, não conseguiu, fomos rejeitados, tentamos a segunda vez, quer dizer, a gente tentou a segunda vez aqui e em seguida a gente tentou uma terceira também sem sucesso. Então, nitidamente a gente ainda não tá com, como é que eu posso dizer assim, uma força suficiente pra cravar uma recuperação de mercado, mas isso é uma questão de tempo, né? Sempre comento aqui, nenhum sangue nas ruas dura pra sempre, como também não há nenhum céu, né, nenhuma busca pela lua infinita. Então, tudo é um equilíbrio. A gente ainda tem boas notícias, né, no nosso macro aqui. A gente pode ver que nessa análise de ciclo, a gente ainda mantém a estrutura de fundo duplo, né, ascendente, isso é muito positivo pra gente. Tem ali um comportamento recente, muito interessante, né, da gente observar, que é a saída, né, de bitcoins, das exchanges. Então, não só formações gráficas, não só uma análise gráfica, que de certa forma vem dando... Bacana esse smile no gráfico. Ah, o sorrisinho aqui. Bom, então não só alentos no gráfico, mas também a gente tem comportamento dos investidores que trazem aí uma certa segurança pra gente, de que a gente pode sim viver tempos muito mais prósperos ainda em 2022. E aí eu destacaria, apesar de não ter pego aqui os tweets, né, o repórter oficial, mas, enfim, Dior, faço a pesquisa de vocês que corram lá atrás, mas eu busquei fontes, até o Igor postou no Telegram VIP esses dias, do comportamento dos mineradores, né. Então, a gente vê que o comportamento deles é muito semelhante ao comportamento de acumulação desse período aqui de 2018, tá. Então, a gente tá tendo, em termos bem representativos, um comportamento, né, um hábito de acumulação aqui nesse momento que é muito semelhante a esse fundo aqui... Peraí, eu tô em 2018. É, tá certo. Esse fundo aqui, né, contemplando essa queda, mas principalmente aqui durante esse espaço do final de 2018, início de 2019, 2019, que marcou o fundo real desde a última corrida, né, a última valorização abrupta aqui do Bitcoin no final de 2017. Então, é, mal ou bem, quem, né, já viu o curso aí da Liga Cripto, né, a gente, eu comento bastante isso no início, nas primeiras, nos primeiros módulos, falo sobre, né, a história do Bitcoin, mas falo também de uma forma leve como desmistificar essa parte extremamente técnica da blockchain, do papel do minerador, dos nodes, outros tipos de nodes. E a gente sabe que, né, assim, não é que eles tenham uma informação privilegiada, mas é muito, traz uma confluência no sentido de que a gente pode realmente ter dias melhores, né, não aqui do lado, né, não num curto espaço de tempo, mas você ter hábitos de fundo, né, num momento em que, de extrema instabilidade, mas que a gente vai fazendo um fundo ascendente, né, essa comparação, é, se fossem, assim, investidores, né, se fosse um comportamento de investidores, de camarõezinhos, não necessariamente diria muita coisa pra gente, mas de mineradores eu acho um dado muito mais significativo, porque são pessoas que têm conhecimento da rede, sabem do valor do Bitcoin, sabem também dos ciclos, né, apesar da gente estar tendo modificações nesse comportamento padrão de ciclo, eles são pessoas que estão por dentro de toda a engrenagem, então se eles indicam que, né, possivelmente é um bom momento de acumulação, isso traz muita confiança pra gente também que pensa dessa forma, né, ainda mais se você pensa pro longo prazo. Então, isso são coisas positivas que têm acontecido, fora isso, como eu disse, a gente tem também o... peraí... a gente tem também uma saída significativa de Bitcoins, né, de Hot Wallets, né, de estruturas centralizadas pra estruturas descentralizadas, pra Cold Wallets, Hardware Wallets, então isso também traz pra gente uma segurança maior, e aí não é de um dado interno ali, né, óbvio que é uma análise on-chain, mas não é um dado de minerador, um dado de investidores, um dado de comportamento de mercado, aí independente de ser pequeno ou grande investidor, mas pense de maneira geral que se as pessoas estão tirando seus criptoativos da exchange, elas não têm uma intenção próxima de venda desses ativos, né, porque se você tem ela em Hot Wallets, você tem uma... pelo menos um... necessidade... não necessidade, né, mas uma intenção, basicamente, de liquidez, né, você quer estar ali rápido pra aproveitar um momento oportuno, se você acha que não é oportuno, você pode muito bem, né, tirar esses criptoativos da corretora. Fora isso, é importante dizer também que eu vejo a correlação desse fato, não só com, talvez, um bom momento de mercado pra se acumular, mas também há uma grande influência do fato que a gente vive momentos estranhos, né, geopoliticamente falando, que trazem uma certa incerteza no que diz respeito à atuação do governo em relação aos criptoativos, né, de uma maneira geral. Então, até falando disso, a gente teve, foi uma notícia positiva, né, o parlamento europeu, ele votou contra a proibição da... da forma, né, de proof of work, da mineração, né, proporcionando um grande alívio à indústria de criptomoedas, mas não se sabia, até ontem, né, que teve a votação, né, a decisão, qual seria o impacto disso? E, independente de que, ah, as pessoas estavam otimistas, né, a proibição era muito difícil, cada vez mais assuntos como esse ou propostas como esse vão estar, vão estar presentes no nosso dia a dia, vão estar na mesa, né, dos governos. Isso não é uma questão apenas da Europa, tá, é importante que a Europa tenha esse raciocínio, essa conscientização, mas não só a Europa, o mundo, porque é um pensamento voltado para, como é que eu posso dizer, uma base sustentável, né, o uso de energia de forma mais sustentável, acho que é uma discussão extremamente válida, né, não é uma discussão apenas do Bitcoin, mas a gente sabe que, né, a forma, né, de proof of work, o proof of work em si, ele consome muito mais energia do que um proof of stake, por exemplo. Então, é uma forma que é um, uma forma de funcionamento da rede, digamos assim, que há olhares, né, de instituições, principalmente, de governos, de estruturas regulatórias, isso pode ser um problema, né, não que não tenha solução, sabe, a gente tem inúmeras formas de produzir, né, energia renovável, energia mais limpa, e o Bitcoin funcionaria com elas também. Então, é uma questão de adaptação. Mas a gente tem, a gente vai ter pautas como essa, né, a gente teve aqui uma notícia recente falando da Janet Yellen, deixa escapar detalhes da ordem executiva de Biden sobre as criptomoedas. Então, o governo americano também está se mexendo, né, esse post que vazou, teoricamente, falava aqui de que ele compartilha informações iniciais sobre os detalhes da ordem executiva do presidente Biden, que será divulgado em breve. O pedido exigirá uma abordagem coordenada e abrangente da política de ativos digitais. essa reunião já aconteceu, inclusive, foi positivo, né, acho que foi dia 11, dia 12, alguma coisa assim, e no final das contas, principalmente por tudo que está acontecendo em torno do conflito Rússia e Ucrânia, que a gente está vendo a aplicação real dentro de um dos principais conflitos históricos geopolíticos, isso faz com que o mundo, né, os outros governos, as outras nações também fiquem alerta para o potencial dessas tecnologias.